Bom, sabe aquele seu momento da sua vida transformador? Aquela hora que você se depara com uma encruzilhada, é obrigado a tomar uma decisão, você toma esse passo e de repente a sua vida inteira muda. Bom, muitos dizem que na história da Audi, esse momento foi o surgimento do Audi 4, na década de 80. Outros dizem que na história da Audi, esse momento transformador foi o nascimento do Audi R8, sobretudo nos anos 2000, mas para mim o momento definitivo e transformador da história da divisão esportiva da Audi foi aqui, na década de 90, com o Audi RS2. Aqui o resultado de uma cometiva formada entre a Volkswagen, a Audi e até a Porsche, que resultou nesta lenda deliciosa que a gente vai mostrar aqui em detalhes e contar ainda toda essa história nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações se você gosta de conteúdos tão exclusivos, assim como essa Audi RS2 maravilhosa. E não esquece de deixar a curtida para ajudar a gente a continuar postando esses vídeos aqui no canal. E vem com a gente! Bom, então antes, para a gente entender qual que é a essência do RS2, a gente precisa dar uma sentada e contar uma historinha primeiro, que começa lá com a criação do Audi 4 ou do Audi Sport 4. Então senta aí que lá vem a história. Então no finalzinho da década de 70 e início da década de 80, a Audi estava em apuros. Ela tinha duas grandes competições ali no próprio país, na Alemanha, com a Mercedes e a BMW, que eram basicamente marcas já consolidadas no mercado, e a Audi estava para trás. Mas foi com o lançamento do Audi 4, que foi um carro de competição criado para o Grupo B de Rally, e com o desempenho excepcional desse carro nessa competição, que a história começa a mudar. E a Audi começa a se posicionar no mercado com uma montadora capaz de produzir produtos com desempenhos excepcionais. E a história do Audi 4 é muito interessante, principalmente na sua essência. Bom, já no departamento de motores, os caras já tinham uma grande dificuldade para ser vencida. De um lado a gente tinha a competição Mercedes e BMW, já famosas por terem produzido motores de aeronaves de guerra, caças, motores V12 com deslocamento de mais de 20 litros. E do outro lado a gente tinha a Audi, sendo um braço do Grupo Volkswagen, que só produzia motores aspirados a ar de 4 cilindros, ou o famoso 4 cilindros AP de 2 litros. Certo? Bom, eles tiveram que ser criativo, o que eles fizeram foi pegar aquela base do AP de 2 litros, adicionar um cilindro a mais para aumentar o deslocamento, para 2 ponto alguma coisa, e adicionaram um turbocompressor. Nasce então aquele motor icônico de 5 cilindros, 20 válvulas, turbinado de 300 cavalos, lá no Audi 4 de competição. Guarda bem esse número, 300 cavalos. Bom, já para construir a plataforma do Audi 4, chassis, a Audi tinha disponível a plataforma da Volkswagen, a plataforma B2, que era uma plataforma de motor longitudinal e tração dianteira do Passat alemão, e aqui no Brasil a gente conheceu ela muito bem, pelo Volkswagen Santana, era mesmo a plataforma B2 lá. Só que quando eu falo Santana, não vem exatamente aquela imagem de carro de competição, esportividade e desempenho, certo? Está faltando alguma coisa ali. No final, o pulo do gato do desempenho foi pegar esse chassi de motor longitudinal dianteiro e transformar ele num sistema 4x4 integral, com uma espécie de copia e cola do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Duas outras inspirações que veio nesse sistema de tração integral foi o desempenho de um outro Volkswagen militar chamado Iltis, na época, que foi muito conhecido pelo seu desempenho em neve, piso acidentado do seu sistema 4x4, e também da questão do regulamento do grupo B de rally, que permitiu a tração integral nos carros de competição. Então, o Audi 4 foi isso, esse motor AP de quatro cilindros com um cilindro a mais, um turbo compressor, um chassi de Santana transformado em 4x4, com um sistema de tração integral controlado por um acoplamento TORSEN, que eu já expliquei aqui no canal, no vídeo do RS6. Até hoje, eles têm TORSEN. Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, essa salada foi lendária no grupo B, em termos de desempenho, recordes, batidos. para muitos, o melhor carro, até hoje, da categoria. Bom, esse Audi Sport 4 de competição de 300 cavalos originou uma versão de rua, chamado apenas Audi 4, lá na década de 80, e já na década de 90, eles fazem uma atualização do modelo. O Audi 4 deixa de ser vendido, e a Audi começa a oferecer agora o Audi S2, já numa nova plataforma, na B4, mas ainda com o mesmo motor cinco cilindros turbinado de seus 200 cavalos. Acontece que, de novo, a concorrência, BMW e Mercedes, já estavam com carros acima dos 300 cavalos e com desempenhos excepcionais em termos de dinâmica, frenagem, entre outros parâmetros. e a Audi se viu, de novo, meio que acuada. Ela tinha que fazer alguma coisa. E o que eles decidiram foi fazer uma espécie de comitiva entre Volkswagen, Audi e a Porsche para criar uma versão do S2 ainda mais de competição. Nasce aí o que a gente conhece hoje como o segmento RS em cima do S2, que é esse carro aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos detalhes do que aconteceu dessa salada deliciosa entre as três montadoras começando aqui pela dianteira. Bom, então o que define o S2 temperado pela Porsche é sim o seu desempenho na parte do motor, frenagem, transmissão, entre outros fatores que eu ainda vou explicar nesse vídeo, mas também na parte estética. A gente parte lá do Audi S2, mas existe aqui na frente algumas diferenças em relação ao projeto original. O primeiro que chama a atenção é o próprio para-choque. A Porsche adicionou um intercooler muito maior que agora tem uma nova entrada para fazer essa captação de ar aqui na frente. E depois, além do básico design do S2, que a gente tem essa frente quadrada com esses faróis, o elipsoide, a parte de luz e cidade, piscas aqui na lateral, a gente tem um novo badge que possui aqui ainda aquela barra vermelha com o símbolo da Audi, uma nova barra azul com um R, a barra anterior do S2 e lá embaixo na base desse novo emblema nós temos o logotipo Porsche assinando, carimbando o projeto que não é só aqui na dianteira, é na lateral também. Já aqui na lateral, a Porsche também meteu o dedo. Nós temos, por exemplo, um espelho de 911 aqui, inspirado, veja como a forma é muito mais arredondada e até cria uma espécie de contraste com os restantes das linhas mais quadradas do Audi 80, que é a base do S2. depois nós temos aqui na parte de rodas, nós temos também rodas de 911, 964, turbo, apesar de que lá as rodas eram de duas peças com os parafusos prendendo o aro, a calota, infelizmente aqui, foi só esse detalhe que faltou. Mas a gente tem as talas adaptadas para manga de eixo no sistema 4x4, a gente tem um pneu menor aqui, um pneu 245-4017. E aqui vai lembrar uma coisa, se você está precisando de pneu 245-4017, ou um pneu em uma outra medida ou de um outro fabricante, você só encontra tudo isso lá no site do maior varejista de pneus da América Latina, a pneustore.com.br. Escolha os seus pneus e não esquece no final da compra você utilizar o cupom da Vanguard, o cupom NADAMAL, tudo junto, para você ganhar um belíssimo desconto. Entra lá, pneustore.com.br. Bom, continuando, aqui nós temos o símbolo da Audi, existem também versões dessa roda com uma calota da Porsche, a gente tem esse design exterior do 911 e 964 Turbo e dentro nós temos uma pinça escrito Porsche, é uma pinça de 911 também e nesse caso, nesse nosso exemplar aqui do vídeo, nós temos ainda discos perfurados para dar aquele toque final de mestre. mas o toque final de mestre mesmo foi a escolha da Audi de mudar a base para o RS2. A gente tinha no Audi 4 e no Audi S2 carros que eram originalmente cupês e para diferenciar o conjunto, o novo conjunto, eles escolheram fazer o RS2 só na versão perua, baseado no Audi 80 e nasce a partir daqui um legado de peruas insanas com o símbolo RS. Não tinha versão cupê desse carro. Isso é muito legal. Save the wagons. Bom, já aqui na traseira a Porsche também meteu o bedelho, mas com muita classe. Nós temos as lanternas originais da perua Audi 80 aqui, mas entre elas as lanternas a gente teria originalmente aqui a placa. A placa foi deslocada aqui para o para-choque no RS2 e a Porsche faz o insert ou o aplique entre as lanternas que lembram muito a linha de design do 964. De novo, um 911 inspirando as linhas desse carro. Isso é muito... Até a maçaneta eles tiveram o trabalho de fazer um aplique aqui com o refletor. Detalhes, detalhes que constroem todo esse carro. Aqui a gente já tem um sistema de escapamento já um pouco modificado. Essas não são as ponteiras originais, mas a gente tem aí um sistema muito classudo com abafadores que combinaram muito bem com esse carro. Por último, nós temos de novo a mesma comitiva de Audi RS2 Porsche aqui carimbando a traseira. Deliciosa! dessa RS2. Vamos falar do interior? Antes é uma perua. Dá para dormir aqui, né? Baixar o banco ainda. Bom, primeiro uma lona típica de perua para você ter mais privacidade do que você está carregando aqui na parte dos porta-malas. Depois aqui no porta-malas nós temos escondido aqui uma espécie de roda estepe esportiva com macaco lá dentro. Muito interessante! E esse material que parece muito curtiça para fazer algum tipo de abafamento aqui do carro. depois na lateral aqui esconde-se nesse pequeno compartimento o reservatório de esguicho do limpador aqui da traseira. Estes são obrigatórias para ter esse item que não é opcional. E depois aqui do outro lado nós temos o acesso para a bateria, um kit de primeiros socorros socorros e o triângulo todos escondidos aqui. E a gente ainda tem o kit de primeiros socorros original de época que vem até com uma tesoura para você sair cortando a calça caso a gente tenha algum tipo de acidente. Todos escritos em alemão e isso é um daqueles tipos de detalhes que a gente gosta muito de explorar nesses carros antigos. vamos falar lá do restante. Bom, vamos começar pela traseira primeiro, mas antes uma memória afetiva que eu tenho na minha história desde quando eu era criança. Eu tinha um tio, mais de dois, que tinham um Santanas, muito Santanas. E duas coisas me chamam muito essa memória, recuperam muito. Primeiro, esse adesivo de alarme que por acaso tem um Santana e a outra é esse daqui. Ele é... deve ser a mesma fechadura, não é possível. Aí já aqui dentro a gente pum, a primeira coisa que bate é o estado de conservação desse carro. Não só na parte interior, mas na interior. Os bancos são praticamente novos, a gente tem esses bancos na traseira de um couro mais liso e basicamente zero quilômetro. Parece que saiu da fábrica. E a gente percebe aqui também aquele mesmo espécie de painel com plástico texturizado e moldado de época, com esse botão quadrado de época. Mas aqui na RS2 eles adicionaram um detalhe em fibra de carbono, mas com uma trama, um fio azul no meio da trama ainda deixando mais detalhes dentro de detalhes. Isso é o que resume o RS2. Mas olha esse interior. Melhor explicar pela parte da frente que tem mais coisa interessante ainda. Na dianteira dá para explicar melhor o que eu estou falando. Dá uma olhada nos estados desses bancos recaro. Basicamente zero quilômetro. A gente não tem nem aquela típica estria que acontece aqui nesse acolchoado do lado esquerdo por causa do acesso. Até aqui o banco está zero bala. O RS2 tinha banco semiconcha mas no RS2 eles foram ainda além. Fizeram essa parceria com a Recaro e aumentaram todas essas partes de apoio de coxa e de lombar, de quadril aqui de flanco ou se você preferir no RS2 então os bancos são ainda mais carnudos e no caso aqui a gente tem alguns ajustes elétricos e também aquele típico aquela típica base com alavanca da Volkswagen não dá para negar as origens vamos falar do restante que tem também muita coisa que tem o DNA da marca o painel de porta aqui a gente também tem o mesmo aplique em fibra de carbono com aquele fio azul no meio da trama nós temos aquela maçaneta típica do grupo alguns botões muito típicos e o próprio veludo aqui do carpete subindo um pouco no painel da porta para quando você sair não riscar o painel na parte de plástico enfim memórias aqui dentro a gente tem basicamente um Audi 80 mas com alguns detalhes também e preciso falar também da parte do banco a gente tem essa posição de joelho um pouquinho mais elevada aqui também típica da marca com os joelhos numa posição um pouquinho mais elevada mas muito apoio lateral e a espuma tem uma densidade meio média não é muito mole mas também não é aquela espumadura de bancos de competição um equilíbrio perfeito aqui para proposta do carro também tem uma outra coisa que chama atenção no banco é que além do ajuste elétrico que eu tenho aqui a gente tem uma manopla aqui para acionamento manual que só libera o banco para frente muito curioso o carro tem portas traseiras né mas enfim detalhes vamos falar da parte central aqui também bom o RS2 é de 94 a gente já tinha alguns carros saindo com CDs na época mas aqui a gente ainda tem um sistema de fita cassete com algumas gavetinhas aqui no console central acho que não temos nenhuma fita aqui escondida depois aqui a gente tem uma manopla de freio de mão típica do grupo com esse feedback muito típico depois aqui nós temos um sistema para fazer um acionamento do bloqueio do diferencial traseiro que é acionado eletromecanicamente nós temos uma solenoide nós temos um módulo escondido aqui no banco traseiro quando eu aperto o botão ele tem uma solenoide que abre pega a vácuo da parte lá do motor da dianteira e aciona um sistema de blocante que vai funcionar até 25 km por hora é basicamente um sistema de bloqueio traseiro para você sair em situações de muita baixa aderência como por exemplo numa neve ou num piso com muita lama ele também faz ele desliga o sistema do ABS quando a gente aciona ele se ele ficar acionado agora eu acho que a gente perdeu o vácuo agora sim que nem eu disse o sistema é acionado por vácuo a gente tem um indicador aqui verde enquanto tem vácuo lá no sistema ele consegue fazer atuação o vácuo vem do motor e ele é uma fonte limitada de armazenamento de força de energia enfim muito interessante depois dos 25 km por hora o sistema se desabilita automaticamente né e aí vira um sistema de tração integral com sistema torsen que eu já expliquei lá no vídeo do RS6 acoplado a uma caixa de transmissão manual de 6 marchas com a primeira e a segunda reforçadas certo para lidar com a partida desse carro excepcional que eu já mostro aqui no vídeo o sistema do trambulador ele é inegável a gente ter todo o mecanismo que a gente já viu em carros com a mesma plataforma inclusive com a ré talvez a única diferença é a sexta marcha aqui né e aí depois aqui no panel de instrumentos ainda tem mais novidade bom aqui no centro nós temos um pequeno cinzeiro né com o acendedor de cigarros deslocado aqui para a parte traseira né separados mas em cima do cinzeiro nós temos três novos instrumentos com fundo branco um de temperatura de óleo um de pressão de óleo e o outro num sistema de tensão de bordo né agora no momento da bateria depois aqui a gente tem já no áudio 80 um sistema de ar-condicionado digital com controle automático de temperatura e ventilação e distribuição depois nós temos aqui em cima o rádio um rádio já com toca-fitas um sistema Dolby mas ainda assim um RDS que a gente consegue pegar essa parte da indicação aqui com o sinal né com as com as informações que vem pelas ondas de rádio muito interessante e enfim estamos me perdendo aqui depois aqui em cima botões típicos do grupo com farol de neblina farol traseiro né de luz de neblina desembaçamento o pisca e aqui no caso a gente tem como a gente tem um farol com elipsoide lá na frente a gente tem um sistema de controle de altura manual que a gente seleciona rodando essa rodinha tem um e duas posições muito interessante já aqui do lado mais fibra de carbono com a mesma trama azul e a gente já está falando num carro de 94 com um sistema de airbag duplo né aqui integrado nesse painel por fim nós temos um porta-luvas também super simples com dois porta-copos bem longe né e que não devem segurar nada dá uma olhada na altura que a gente tem aqui enfim não é muito útil naquela parte vamos dar uma olhada agora na parte dos instrumentos do motorista e falar do volante também painel de instrumentos para o motorista nós temos o computador de bordo com check control integrado eu vou fazer o acionamento dele agora só para a gente ver ele funcionando é um painel de lcd animado agora o carro passa pelos diversos sistemas do carro para ver se tem algo pendente de manutenção né no caso ele vai finalizar com um ok ok certo passou depois a gente tem um computador nós temos uma lâmpada lembrando que esse carro a gente está gravando vídeo durante um processo de manutenção que esse carro está sendo preparado para ser vendido vou falar disso daqui a pouco mas continuando aqui a gente tem ainda um computador de bordo para falar sobre autonomia consumo tem um relógio integrado entre outros indicações a gente controla as opções aqui do computador pela alavanca lateral né depois nós temos aquele agloberado de outras luzes de indicação que não fazem do computador de bordo de alternador freio de estacionamento o próprio sistema que aciona o ABS agora estou sem vácuo ele não vai acionar depois nós temos os mostradores com um fundo branco o corte de giros do motor vai até 7 e alguma coisa é 7200 ou 7300 nesse carro a gente vê ele entrando já na linha vermelha muito interessante isso um mostrador de temperatura de arrefecimento depois aqui nós temos um odômetro que chama atenção pela baixiça da quilometragem desse carro é um carro de 94 com só 48 mil quilômetros e o estado de conservação é ainda assim menor em termos de quilometragem uma olhada nesses bancos enfim depois temos aqui no velocímetro ele vai até 300 km por hora no RS2 e a gente também tem um marcador de combustível em todos os instrumentos aqui com fundo branco também um toque de exclusividade aqui no RS2 por fim nós temos um volante com um airbag integrado a gente tem esse formato de tampa de combustível com esses rebites na lateral o volante tem o airbag e é um volante já de três pontas que tem ainda mais esportividade a gente tem esses gomos aqui na lateral existe uma espécie de apoio para as palmas aqui na lateral e por fim nós temos de novo o badge da Audi do R em azul o S2 e a base Porsche bom vamos falar do que interessa aqui do motor bom vamos para o que interessa certo esse é o cofre do Audi 80 B4 S2 transformado pela Porsche certas coisas não dá para negar aqui primeiro da plataforma a gente está falando de uma plataforma de motor longitudinal de tração dianteira então veja que o motor está na frente olha a posição do motor olha a posição da ventoinha se diz muito sobre as origens desse carro um cilindro a mais enfim aqui a gente tem aqueles cinco cilindros 20 válvulas turbinado a Porsche pegou esse motor e basicamente modificou tudo além de carimbar um nome gigantesco aqui Powered by Porsche que a gente tem no novo coletor de admissão mas se a gente seguir o caminho do ar tem muita novidade aqui começando pela própria captação de ar com filtro aqui feito pela dianteira numa espécie de duto que a gente tem escondido aqui na frente do carro depois a gente tem um sistema de injeção novo da Porsche com sensor de fluxo de ar e muito característico também é ter todo o sistema de injeção e ignição eletrônica aqui com os conectores posicionados aqui na parte do corta-fogo para fácil acesso para a gente testar alguns dos sensores que fazem tudo isso aqui funcionar muito característico também de carros da época depois nós continuamos aqui pela parte da admissão entra no duto do intercooler novo que está aqui no para-choque que eu já expliquei existe alguns upgrades nos sistemas de arrefecimento desse carro para lidar com toda a potência extra que esse motor está produzindo depois do intercooler nós entramos de novo por aqui pelo pleno o pleno também foi modificado um pleno de alumínio com o logo da Porsche depois nós temos aqui um sistema de injeção novo com bicos maiores para lidar para conseguir alimentar a quantidade de combustível extra que uma quantidade de ar extra que essa turbina está pressurizando exige certo depois a gente entra no cabeçote o cabeçote também foi todo modificado em termos de fluxo e novos comandos depois lá dentro os miolos tudo tudo que você possa imaginar pistão bronzinas enfim tudo foi super dimensionado tendo em vista um carro com desempenho maior e visto para ser confiável e esse carro é muito confiável depois até na parte de saída a gente tem uma turbina nova uma K27 ainda assim modificada pela porte na parte de carcaças e terminando pelo sistema de exaustão também modificada em relação ao S2 de inox tudo isso todas essas novidades que foram introduzidas pela porte criam o modelo ADU desse motor enfim todas essas modificações trouxeram esse motor para o mesmo desempenho que a gente via na primeira versão do Audi 4 do Sport 4 de competição aqui a gente está falando de 315 311 cavalos dependendo da unidade de medida que você utiliza declarados na época que era basicamente a mesma potência dos 300 cavalos que o primeiro Audi Sport 4 tinha muito interessante então no final o que a gente tem aqui é uma perua com um desempenho de competição preparada pela Porsche e antes da gente mostrar isso na prática dá uma olhada no estado de conservação desse nosso exemplar aqui é uma das baías de motores mais impecáveis que eu já vi no RS2 e merece a sua curtida bom chegou a hora de mostrar tudo isso na prática continuar falando do estado impecável de porque esse carro está aqui na vanguard enfim compartilhar umas experiências com vocês então bora lá bom recapitulando nós temos aqui uma salada entre várias montadoras um carro de pretensões extremamente esportivas e de fácil ele entrega isso fabricado pela Porsche em uma quantidade muito pequena a gente está falando aqui por volta de duas mil unidades no mundo inteiro 2.200 vamos deixar o número aí e um carro que na verdade marca o início de uma era da Audi que é o início da divisão RS e aí você me pergunta como é que é esse início bom esse é um dos inícios mais gloriosos que eu já vi em uma montadora nesse tipo de divisão eu explico nada 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 que isso mano nada 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 olha o barulho de aspiração da turbina cara o o desempenho desse carro ele está muito além do que a gente tinha ali por volta da década de 90 94 eu tenho uma M5 que em teoria teria 70 cavalos a mais mas não tem o 0 a 100 que tem esse carro parte por causa do sistema de tração na verdade o pessoal diz que o 0 a 50 desse carro é mais rápido que um Fórmula 1 e é mais rápido que a McLaren F1 por exemplo não dá para comparar tá é um início de fato glorioso nada 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 agora ó e as trocas de marcha o escolaramento do câmbio ele está perfeito no ponto que você precisa quando você troca de marcha o giro baixa mas ele baixa exatamente na parte de eficiência desse motor então a turbina está sempre cheia e olha esse barulho de aspiração cara você escuta o ar entrando e ressonando pelo filtro e por último a gente tem as frequências dos 5 cilindros que são eternas quem já dirigiu um sabe do que eu estou falando então realmente você comprando um carro desse em 94 você estava deixando muita coisa para trás todas as Ferraris definitivamente todas as Lamborghinis a minha M5 esse carro anda muito mais apesar de ter 70 cavalos a menos declarados pelo menos isso é uma outra discussão e que início glorioso para uma divisão só puxa para muito bem também suspensão foi modificada a Bilstein tem um sistema Bilstein aqui que foi calibrado pela Porsche não é muito esportivo mas de novo você vê que a pretensão do carro não é andar no track day é andar na rodovia e simplesmente chantar todo mundo que carro verdade é essa se você tivesse o RS2 nessa época original esse carro está original não temos nenhuma modificação muito comum pegar RS2 modificado isso porque o conjunto o câmbio o motor você troca a turbina aumenta a pressão põe mais injeção enfim projetos de mais de mil cavalos aí a gente já viu inclusive eu acho que eu já andei até de lado de um S2 com um projeto muito parecido mas a gente vê que é um carro fora da curva e ainda mais esse exemplar que eu estou dirigindo aqui que eu falei eu estou tirando esse carro do meio de um serviço na vanguard a gente está resolvendo pequenos detalhes mas quando eu levantei esse carro no elevador até a parte de baixo desse carro está impecável não é só o interior não é só cofre do motor tudo nesse carro está excepcional digno de fazer jus ao que esse carro realmente representa olha vai é é cara é aquele carro que você você tem um acelerador super longo é um pedal com uma atuação super longa e bem adequado para um carro que tem uma pegada de turbina dessa depois de 4 mil ela e ao mesmo tempo você tem um carro super tranquilo para dirigir na cidade baixa carga sem turbina cara que carro que carro definitivamente um dos highlights dos anos 90 top 10 com certeza depois eu vou falar um pouquinho mais além do pedal que a gente tem esse curso longo aquele pedal com preso na parte superior exatamente o pedal mais esportivo outras coisas também são muito interessantes desse carro a tocada da suspensão que nem eu falei uma tocada mais para a rodovia mais para um carro confortável mas ainda assim ela tem uma o carro não joga a carroceria ela tem uma boa firmeza não bagunça não é aquele carro que você tem medo de explorar esse torque ele entrega tudo no chão depois a gente passa por esse trambulador que é o trambulador de Volkswagen típico clássico e aí por último a gente considerando aquele motor lá na frente sendo a origem do próprio AP agora turbão isso aqui é o isso aqui é a essência acho que é o ápice de um Gol quadrado turbinado mas de fábrica bem acertado não tem nada parecido de época nessa categoria na tagadeira do Audi a 80 seria o equivalente a um A4 então um sedã médio jantando uma M5 jantando uma Ferrari V12 definitivamente isso daqui é uma joia depois espera aí vamos escutar isso aqui de novo o carro só puxa freia também depois eu preciso falar que além desse carro ele está sendo terminado a gente está terminando mas tem esses detalhes pequenos aqui na Vanguard ele também a gente fez aqui um pente fino uma revisão uma inspeção visual desse carro que faz parte da preparação de venda esse carro na verdade esse é um dos únicos exemplares aqui do Brasil num estado excepcional de todos os RS2 que eu já tive a oportunidade de conhecer esse carro ele está no acervo da Vertex ele está à venda na Vertex Motors que é uma parceira aqui da Vanguard que trabalha com consultoria de compra e venda de carros sejam clássicos como esses sejam carros zeros quilômetros elétricos enfim então fica o meu convite para você entrar lá no Instagram da Vertex é Vertex Underline Motors e conhecer um pouquinho mais do serviço que eles fazem eles não são uma loja de carros e sim uma consultoria de compra e venda então por exemplo você está com uma verba e quer comprar um certo estilo de carro tem dúvida de qual carro comprar ou você já achou o carro que você quer comprar mas está com medo às vezes na parte de manutenção ou do histórico desse carro é exatamente esse o trabalho da Vertex de fazer essa intermediação de compra e venda para você comprar a melhor opção seja zero quilômetros usado ou até um clássico como esse entra lá e confere um pouco do serviço deles toda essa parte de manutenção ela é feita aqui na Vanguard pela gente assim como desse RS2 cara que carro que coisa absurda estou sem palavras por fim senhores mas não menos importante eu preciso falar da iniciativa que nós começamos aqui no canal da Vanguard esse ano de 2023 que a gente inaugurou o nosso clube de membros certo então se você apoia o conteúdo a iniciativa a informação que a gente passa aqui para você a gente vai agora concentrar isso e partir de uma maneira muito mais intensa lá no nosso clube de membros então vire membro as mensalidades são a partir de uma Heineken por mês você já ajuda a nós ajudarmos a você a trazer informação relevante tanto de manutenção de carros exclusivos de histórias enfim está tudo lá a gente já tem algum conteúdo já postado de outros carros que a gente já lançou esse ano esse carro específico tem o making of antes da gravação que a gente fez rapidamente ali com o Arthur vou também soltar uma parte da parte só inferior desse carro vou deixar lá só para quem é membro do clube então entra lá e não esquece também de entrar no Discord você vai ter acesso e a gente está começando a nossa comunidade da Vanguard vale para o Brasil inteiro para o mundo inteiro o link está aqui na descrição seja membro e é isso senhores não se esquece também de se inscrever aqui no canal esse é na faixa porque a gente vai soltar coisas muito legais aqui em 2023 se você não é inscrito você vai perder então se inscreve não se esquece também de deixar a curtida se você gostou do RS2 ah merece a curtida deixa aí esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard vamos de novo nada nada pegou que carro que carro morro que carro Obrigado.